Como prefeita, a senhora está dando um grande incentivo ao esporte. Como é que é o sentimento, prefeito, uma mulher, o ano de Copa do Mundo, dando esse pontapé e agregando à comunidade de Campo Grande de forma geral? Bom, primeiro que o esporte é inclusão. O esporte é a oportunidade de se profissionalizar, de despertar nos nossos jovens, né? Não só o futebol, mas todas as modalidades que tem hoje. Eu, como prefeita, tenho fomentado o esporte nas sete regiões, nos dois distritos, porque nós acreditamos no esporte. E Campo Grande hoje é a capital de todos os esportes. Aqui o futebol feminino, que nós também estamos trabalhando, despontando aí, despertando nas meninas também a prática do futebol e fortalecendo o futebol num todo. O amador, o profissional, porque é de grande interesse da nossa cidade, dos nossos jovens, que tenham as suas vidas transformadas através do esporte. Tenho visto a senhora constantemente rodando Campo Grande, né? Em vários eventos esportivos. A prefeita praticou esporte quando jovem, prefeita? Sim, eu pratiquei esporte quando jovem, na escola. Eu nadei, eu joguei muito, mas joguei muito pouco, mas joguei um pouquinho de vôlei também. E o que eu vejo? Através do esporte, os jovens se encontram. Já neste tempo que nós estamos como prefeita, revitalizamos 20, 20 espaços onde jovens, crianças, no período noturno, com iluminação, pista de caminhada, academia, para que os jovens, crianças, as mulheres, os homens, tenham a oportunidade de buscar através do esporte um encontro com a saúde também na nossa cidade. Obrigado, prefeita. Sucesso para a senhora sempre. Muito obrigada. E vamos aí acompanhando, né, para e passo, todas as modalidades do esporte. Hoje, aqui em Campo Grande, eu já passei por vários locais onde a prática de esporte está trazendo oportunidades para os nossos jovens. E vamos seguir com muita força, trabalhando, comentando e incentivando o esporte na capital. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.